Arco-íris, um curta-metragem que conta a história de um menino chamado Caio de 10 anos, que sonha em ter uma vida diferente. O roteiro também traz a história de Rosa, uma empregada doméstica que trabalha na casa de Caio e que adora conto de fadas. O curta é sobre um drama LGBTQ que passa nos anos 80. Agora está sendo lançado para o público no Clube dos Diários. No cinema, as pessoas ficam vidradas no telão. São 20 minutos que deixam olhares atentos. O cineasta e diretor do filme Arco-íris é Franklin Pires, que desde 2017 acompanha toda a produção. A gente está com um tema muito delicado, que além de tratar de um tema social, também é um tema LGBT, porque o menino tem 10 anos e ele está ainda descobrindo quem ele é. Então é um tema muito delicado, que a gente faz e tem uma participação especialíssima do Moisés Bezerra, que é o ator mirim que fez o Caio. Então a gente tem aí um tema delicado, uma história bonita, mas uma história bem contada. A gente começou a produzir em 2017, esperou o recurso do primeiro edital de audiovisual do Piauí, que saiu em 2019, gravamos, filmamos a primeira parte e depois, ano passado, o recurso foi liberado totalmente e a gente pôde terminar e finalizar o filme. E somente agora a gente está lançando esse filme, porque depois tem um processo de colorização, sonorização, edição, que é bem demorado. A gente queria entregar um produto perto da perfeição. Perfeito nunca existe, mas a gente queria lançar um produto bem feito e dar o resultado em um arco-íris. Um dos atores é o pequeno José Lucas, de 11 anos, que interpreta Caio. Ele joga bola e brinca com o meu amigo no filme. O filme recebeu investimentos do governo do estado. Foi vencedor do primeiro edital audiovisual do Piauí, em parceria da Secult com o Ancine. Após o lançamento, o filme vai participar de festivais em todo o país para apresentação, prêmios e mais recursos para divulgar ainda mais a produção e cultura piauiense. A gente vai começar a percorrer festivais no Brasil inteiro, esperar ganhar alguns prêmios com isso e depois a gente volta e a gente vai colocar via streaming para todo mundo no Brasil e no mundo poder assistir.